A chegada das águas do rio São Francisco a Paraíba virou uma atração. Muita gente veio conferir de perto se o projeto de integração está mesmo se tornando uma realidade. Ah, mas isso é uma alegria, é sem pergunta, aliás, sem resposta. É uma alegria imensa, acaba de ver uma água dessa chegar aqui, porque se eu estou acreditando, porque eu estou vendo com meus olhos. Eu estou com Maria, a todo mundo. Eu acho que todo mundo precisa. A água é vida, né? E para nós nordestinos é uma realidade imensa, porque só quem tem sede tem pressa, né? E Monteiro precisava, por conta que nós moramos no Cariri, no Cariri seco, o Cariri que é decadente de água. Mas para muitos moradores da região, como o seu Pedro, a chegada da água é mais que uma novidade. O agricultor tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca. Na região que não chove, como nós já estamos com cinco anos de seca, aqui na região, você vê as coisas ficam mais difíceis. Fica difícil para a água, fica difícil para o alimento, para o gado, fica difícil para a criação de tudo. E o seguinte, as coisas ficam mais longe para nós, a água. E as águas aqui, graças a Deus, estão chegando. É a melhor que nós temos agora. Para o produtor e a família, as águas são esperadas há muito tempo e representam esperança para muitos sertanejos. A dana do meu avô, que falava na água do Rio São Francisco, que vinha em canal para aqui, para o nordeste. E nós sempre pedia a pai, dizia a pai, será que nós veio, pai? E hoje é que eu estou vindo, fui olhar a água do Rio São Francisco agora, chegando no estado da Paraíba. A chegada das águas do São Francisco ao estado foi acompanhada de perto pelo presidente Michel Temer. Ele inaugurou o eixo leste do projeto de integração, acionando o mecanismo que abriu as comportas do canal em Monteiro, liberando a água até o leito do Rio Paraíba. Segundo o presidente, a conclusão do empreendimento é uma prioridade do governo federal. Cabe a Monteiro esta honra extraordinária de ser a porta de entrada do São Francisco na Paraíba. As águas do São Francisco trarão, como me dizia no caminho o governador Ricardo Coutinho, trarão vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca. Estamos realizando pelo Nordeste como poucas vezes se viu, porque hoje não é apenas a inauguração do eixo leste da transposição. Amanhã, no final do ano, nós teremos a inauguração do eixo norte, para que nós possamos, prefeito José Odemir, chegar em Cajazeiras, no Alto Sertão, com água, até o final deste ano, quando a licitação que está em andamento estará concluída e possibilitará a retomada e a conclusão da obra. A cidade de Monteiro é o ponto final do eixo leste do projeto de integração, um dos dois canais que compõem a obra. Para as águas do Velho Chico chegarem até esse ponto, elas percorreram, desde a captação, 217 quilômetros. E a partir daqui da cidade, vão seguir no curso natural do Rio Paraíba, até chegar à Campina Grande. Pelo Rio Paraíba, outros cerca de 20 municípios serão atendidos. E em todo o eixo leste, 4 milhões e meio de pessoas beneficiadas, na Paraíba e em Pernambuco. Como a agricultora Maria Verônica, que já recebe as águas do Velho Chico em casa. Ela acredita que, a partir de agora, vai sentir menos os efeitos da seca. Muitas esperanças, muitas oportunidades, porque você sabe que a água é vida. E se você tiver água, você vai conseguir a produzir com mais facilidade. Então, esse projeto em si era um sonho, ele virou realidade. Então, para nós agricultores, vai ser de ganhos. Antes de participar da cerimônia que marcou a chegada das águas, o presidente Michel Temer visitou Sertânia, em Pernambuco, e acionou a abertura do reservatório de Campos, outra estrutura do projeto de integração que vai ajudar a abastecer cidades da região.